Então vamos lá, mais um tutorial, isso, e eu com o nosso amigo aqui, Pokémon BR, a gente fez o Suicune, que é um lendário nas nossas Maker, e eu queria mostrar pra vocês uma coisa muito útil, como não fazer o Suicune. E seria muito fácil eu pegar só o clipe da parte que deu certo e falar, ah, faz isso, isso, isso que você consegue. Não, justamente, o meu conteúdo é diferenciado, eu vou mostrar todos os erros que a gente cometeu. A gente levou cerca de uma hora e vinte pra fazer um conteúdo de dez minutos, isso, foram muitas tentativas, vários erros, e eu quero que vocês aprendam com esses erros, vocês vejam e vejam a movimentação e a mecânica do boss pra você conseguir fazer na dificuldade fácil, porque tem muito XP que você pega no cão lendário. Tem a XP que você pega fazendo acesso, que são quatro cacás, tem a XP que você pega matando o cão lendário pela primeira vez, que acho que é um cacá, um cacá e meio, e tem a task que você pega depois, que você mata dez mil bichos do elemento e você ganha quinze cacá de experiência em cada cão, certo? Então, isso é muito bom pra você ruxar essa faixa de level do duzentos ao trezentos, essas makers que a gente fez é nível duzentos e pouquinho, essa maker, o pokémon tá duzentos e sessenta e três, e esse meu maker tava duzentos e um, certo? Ah, então dá pra fazer, e eu acabei blocando, certo? Mesmo sendo o menor nível, eu consegui blocar, eu consegui ser o tanque da composição, certo? Sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos lá. Pessoal queria estar no meu discórdio, eu vou estar no meu discórdio também. O ódio tá indo, tem. Primeira parte você tem que ir, já vou mostrar aqui também como vai pra você que não tem o transporte, certo? O transporte você pega no andar inferior dessa Outland, que é o Outland Norte, que é do Sukune que a gente fez. Você vai no andar inferior e você fala com o NPC e o NPC vai te pedir pra matar duzentos e cinquenta elders, duzentos e cinquenta pokémons shines que ficam perto dos artefatos da Outland respectiva, ou seja, Outland Norte, qualquer shiny da Outland Norte. É dez pessoas? Facilidade pra fazer. Outland Sul, Sul, Outland Leste, Leste, certo? Então você vai matar algum shiny, não precisa ser todos do mesmo, você pode matar um pouco ali, que nem Outland Norte. A de água é mais difícil de matar, certo? Outland Norte, você pode matar os Alakazam, ali da pirâmide. Você pode matar os de planta, ali pro lado. Pra baixo tem os Scythers. E pra cima tem o Blastoise, o Feraligator e o Tentacron. Então você vai pra onde você consegue ou pra onde você tem ajuda. E se você tem o amuleto do Mewtwo ou do Mew, ajuda bastante pra fazer essa desk aí, certo? Pra ajudar isso? E também dá pra sair correndo, que nem os caras que chegou aí pra ajudar e pra aí. Tinha um pessoal também indo pro Artefato, pegar o Artefato da Outland Man Quest. A gente pegou o Bond ali, foi junto, teve os caras lá, teve os caras que foi com a gente. A maioria foi correndo, dá pra ir correndo na loucura. E o Pokémon usou o Mew, será que pra ajudar? Então, o caminho, pra quem não sabe o caminho, você vai... Cara, eu tô com cinco, porra, de... Vai no Blastoise. De Blastoise. Vou acelerar um... O pessoal tá correndo, velho, o pessoal tá correndo força. Cara, eu vou aparecer... Mano, eu vou morrer nessa porra, cara. Puta que pariu. Olha isso, cara. Pokémon já puto. Tá tomando nada. Maluco. Eu vou morrer aqui, velho. Tô puxando o Mewtwo. Cara, eu vou me infundir pra cara aqui. Pronto. Acho que agora não está tão alto. O áudio específico alto. Foda-se. É isso, eu falei coisas importantes, volta de novo, não sei. Não vou cortar isso. Vai desse jeito mesmo. Ele já usou o meu card. É só ir ali, ó. Vai correndo. Vai lá, full cima, full direita. Tem um artefato. E é isso aí. Vou acelerar mais um pouquinho aqui, ó. Essa parte é só da corrida, pessoal. Ela vai correndo louco, soltaram um amuleto da Emilia ali também. Ela tem dois amuletos da Emilia ajudando. Cuidado se você for passar andando, se você for passar correndo, o Shine tenta cruel, bate muito, certo? E como ele bate também o elemento veneno, mesmo se você está com algum pokémon resistente, que nem, ah, vou ali matar de Sceptile ou um pokémon de planta. Um pokémon de planta apanha para o tipo veneno. Então você vai bater no Blastoise e no Veraligator, mas vai tomar um couro para esse tenta cruel. Então, cuidado. Certo? Aí, ó, ele é o titulo. Esse aí é o meu segundo char. É me tacar o second. É um char. Estava ali na época 201. Agora eu estou 218. Esse char é vulcânico. Outra coisa importante também. Não importa o seu cão ou o seu clã para fazer o cão lendário. Não existem bônus de clã nessa batalha. Então, eu como vulcânico, eu bloqueei de Lythion e foda-se, funciona. Não existe bônus nem de ataque e nem de defesa para pokémons do seu clã. É justamente feito para isso, para você fazer com o pokémon. Então, aí está o artefato de água. Parte da Outland Main Quest. Certo? E ali o seu cunificador. Ali para cima, onde a gente passou ali, tem uns NPC. NPC Rank 5 de água. Se você quiser, dou uns paninhos, dropar as cortinas de Ciavel. Então, é ali que droga. Certo? Então, compre também o amuleto. Para você que não sabe como funciona, você precisa do amuleto. 10k. Cada amuleto dá dificuldade fácil. Você precisa de um amuleto. Dificuldade média difícil é mais amuleto. Eu acho que é 3 e 5 amuletos por tentativa. Mas vai... É... Não faço. Se você nunca fez, faz no faço. Certo? Ali a gente tinha uma composição boa. Na teoria. Tinha um cara ali com o Shiny Go Gold. Que é muito bom para dar dano ali. O Shiny Go Gold, porque ele dá dano. E ele tem cura também. Então, você vai ter duas curas no time. Você vai ter a cura do Anon e do Shiny Go Gold. Certo? Nessa primeira tentativa, o... O carinha ali tentou blocar, tentou tankar de ânfaros. Mas não deu muito certo. Porque, olha, já é o primeiro erro. Vamos ver, olha. Ele tá andando. Se você tá blocando, você não pode ficar andando. Você puxa o agro, bate a skill de defesa e fica parado. Por quê? Porque quanto mais você anda, quanto mais você faz o boss andar. Mais ele vai soltar a skill. Ele vai spamar. Certo? E é mais difícil para quem tá dando dano ali prever para onde ele vai dar as skills. Porque o Suicune, ele tem o Waterfall. É a skill que roda. Ela sempre vai começar na parte direita inferior. Então, ele sempre vai começar batendo. Certo? Então, o Blocker, ali o ânfaros, ele tem que ficar no quadrante superior. Ele pode ficar em cima, pode ficar aqui, ou ele pode ficar aqui. O ideal é que ele fique aqui, no quadrante superior direito. Porque a skill começou, ele só vai dar um passinho para baixo. Dá para ficar em cima, que é ainda melhor. Porque, às vezes, quando você fica nesse quadrante superior direito, ou o Suicune ele anda. Então, você pode ficar, pô, em cima da cabeça dele. Porque aí você só dá uma diagonal. É isso que, às vezes, muitas vezes eu tentei fazer ali e errei também quando eu estava blocando. E é isso que ele não faz. E ele toma esse dano do Waterfall, que é muito grande. Certo? Ele tem skill Waterfall. Tem skill Frontal. Tem essas bolas que nascem no chão. E tem os outros daninhos que ele solta. Certo? Não é muito complicado. Olha lá, ele tá andando. Correu. Ali, ó. Ali. Essa posição em cima é onde ele vai ficar parado. Certo? Vamos ver o que ele vai fazer. Ó, ele andou. Ele andou, o Suicune já. Aí já cagou. Certo? Esse é o quadrante superior direito. Dá pra ficar aí também. Só que o Suicune, ele fica instável. Ele tende a não ficar aí. Ele tende a subir e te mirar do lado. Pra te atacar, obviamente. Certo? E... Então é melhor ficar em cima. Ali, ó. Waterfall. Ele começou pela direita. Aí, ó. Ele andou. Ele escrevou certo agora. Certo? Ali, ó. Ficou legal. Ficou parado. Mas aí ele já tinha... Ó, essa bola também. Essa bola, dependendo do blocker que você tá, mesmo de Salak Berry, que é a Berry que você compra no próprio NPC que compra, que vende as entradas, tem a Salak Berry. Uma Berry que custa 60k, dá pra você cortar. E ela aumenta a velocidade de movimento do seu Pokémon. Dependendo do Pokémon que você tá colocando, mesmo de Salak Berry, você não consegue fugir dessa bola. Então, é... Com o Liffle, que eu vou fazer depois, que eu vou mostrar como eu fiz isso, mas já adiantando as informações. Com o Liffle eu não consigo. Mesmo se eu tiver num SQM mais perto da saída, que nem... Ah, tem um mouse aqui. Mesmo se eu tiver num SQM aqui, né? Eu tô nesse SQM. O caminho mais perto pra eu fugir dessa bola é sair na diagonal. Não dá pra eu sair de Liffle. Ou se eu tiver aqui em cima, é sair pra cima. Não consigo, certo? A não ser que eu, tipo, preveja ele começando a bola e dá pra sair correndo. Então, o ideal com o Liffle ou com tanques mais devagar, é você guardar o seu Protect pra essa hora, certo? Guarda o seu Protect pra você conseguir fugir. Ou sincroniza o Protect com a barreira do Anon, certo? Esse é o principal motivo e mecânica de comunicação de todos os cães lendários. É você conseguir sincronizar o Protect do tanque com a barreira do Anon, certo? Que são duas skills que vão te deixar invulnerável por um tempo considerável. Então, pra você evitar o dano de skills que você não consegue, que nem esse é o caso. Ou numa situação que ele solta um combo, que às vezes ele pode soltar duas skills ao mesmo tempo. Ele pode soltar essa bola e o frontal ao mesmo tempo. Num jeito que você não vai conseguir escapar ali, não vai conseguir desviar. Você usa o Protect com a barreira e sincronizar isso. Porque a barreira do Anon, ele só consegue usar quando ele está junto, certo? E quando ele espama, cura, é quando ele está separado. Então, ele vai separar, espama, espama, cura, cura, cura. E tem um tempo pra ele voltar. Ele não decide quando ele volta. Ele tem, acho que cerca, acho que é 12 ou 15 segundos que ele fica separado e ele se junta sozinho. A barreira do Anon só funciona quando ele está junto. Então, é interessante o quê? Quando ele está junto, ele usa a barreira. Bom, ele splitou e aí é o tempo que o Blocker vai ter o Protect, certo? Pra ele se proteger sozinho, sem depender da barreira do Anon, certo? Então, essa sincronização, então, esse é um dos principais motivos que é essencial a comunicação entre o Blocker e o suporte, principalmente. Os DPS só vai bater. Mas é necessário essa sincronização dessas mecânicas, dessas skills de proteção, pra você conseguir fazer. No mínimo, aí, que nem o caso, é o nível 200. É preciso disso, senão eu morro. Vocês vão ver várias vezes eu morrendo aqui. E nos níveis mais altos ou nas dificuldades maiores, isso aí é mais essencial ainda. Porque o bicho vai bater muito mais, não importa o seu nível, porque tem o nível Cap, certo? Tem um nível máximo que o seu nível vai influenciar ali. E, a partir disso, não influencia mais, apenas os Heldes. Então, na dificuldade difícil, é essencial e indispensável ter essa sincronização fina nessas skills, certo? Continuando ali, ó, aí, ó, ele bateu ali, ó, ele bateu o balão. Ah, obrigado, Kuroi. Aí, ó, ele usou o Protect, mas, mesmo assim, ó, ele tomou muito dano. Ele já tá quase morto ali o Ampharos, o Kuroi. Já tô feliz, já que eu tomei um. Certo. Mas aí, acho que ele usou o Protect errado. Ou ele usou depois? Ele tava com a skill de proteção, ele tava com o Defense Crawl. Tomou dano. Ou aquilo ali já era o Protect, sei lá. Tomou um danão na vida ali. Não sei essa animação, se é o Defense Crawl ou o Protect do Ampharos. Mas ele tá quase morto ali. Ah, esse é o Protect. Outro era o Defense Crawl. Então, ele tava no Defense e tomou muito dano. Aí, ó, esse é o frontal. Esse é o dano frontal dele. O frontal dá pra você esquivar na... Obviamente, ele tá de frente. Você esquiva ou pulando na diagonal dele. Que nem aqui, ó, onde ele tava. Ele podia pular diagonal esquerda. Ou diagonal esquerda acima ou esquerda abaixo. Ele esquivava. Ele não pega. Diferente do Entei. O Entei, você indo na... Na diagonal, ele não... Ele pega. Você tem que descer dois pra baixo ou dois pra cima pra fugir do Entei. O Suicune na diagonalzinha, você escapou. Porque ele só solta um rajadão. Ali. Tomei um... Vamos ver como ele... É, ele foi pra cima. Obrigado. Mas ele tava de Protect. Eu prefiro esquivar na diagonal. Fica mais seguro. Ele deu uma corinha. Um Pokémon curando. Eu aí tava de Vailliplume nessa tentativa. Vailliplume é boa. Já dicas e sugestões pra danos. Vailliplume dá pra ir de... Pokémon de planta com cooldown baixa no geral. Vailliplume. Dá pra ir com o Rotom de planta. O Shiny Gogolt. Que ele tem a cura e tem... Tem as skills rápidas de... De Target. Que dá pra bater de longe. Que fica bem seguro. Pokémons de raio. Dá pra ir com o Light Ball Pikachu. Dá pra ir com... Outras opções de raio. Eu não sei tanto... Tantas opções. Mas tudo que obviamente bate em água. Você pode usar. O Light Ball é muito bom. Que as skills dele voltam muito rápido. E ele também tem... Tem proteção contra água. Então se... Às vezes. Quando vira nele. Dá pra deixar ele apanhando um pouco. E depois o Blocker puxa o Agro de novo. Olha lá. A bolona de novo. Ali ó. Ali o... O Gogolt eu acho que ele tá muito perto. Não sei se ele vai tomar. Ele tomou. E aliás. Você viu o Alpharos não esquivou. Vou ver aqui ó. De novo. Foi, foi, foi ó. Chamou na bola. Ele tentou. Ele tomou. Esse é um dano muito alto. Mano, o Kuroi tomou tudo. E o Pokémon puto. Olha lá. Vou ver aqui o som dele. Ele puto. Olha lá. Mano, o Kuroi tomou tudo. Aí tá de sacanagem, né Kuroi? Então, essa é a barreira do anão. Vou baixar de novo aqui. Ó, ele tomou a bola. Acho que ele tomou o Waterfall também. E esse Waterfall, tipo, ele fica meio bugado quando o Suicune anda. Que ele solta o Waterfall ali. Aí ele anda, mas a skill continua na onde ele soltou. Não onde o bicho está. Olha, ele tomou o Waterfall. Mas o Kuroi não protegeu na barreira. E aí nessas situações... Ah, pode até morrer um Damage. Que é difícil se o Damage soubesse posicionar. Mas se morrer, tipo, o Anon ou o Tank, não tem o que fazer isso. O Frontal ali ele tomou também, parece? Morreu já. Tá bom. Vamos lá. Ele parou ali. Ele tá andando demais. Ó, foi. Olha, o Moscou tomou o Frontal. E tomou o Waterfall. Por quê? Porque ele foi pra baixo. Nessa situação ele é de ver o quê? Deve esquivar pra cima desse Frontal que tá na esquerda. Porque ele foi pra baixo e tomou um Waterfall na boca. Certo? Se ele esquivasse pra cima, ele ia conseguir esquivar desse Waterfall depois. Ele ia pra cima e depois ia pra direita. Tá bom. Ele tomou. E aí ele já veio no Waterfall. Olha, ó. Tá bom, hein? Ele morreu. Certo. É isso que aconteceu. E aí? Ah, não. Ele morreu. Ah, foi o Pokémon que morreu. O tanque ainda ficou. Certo. Então, posicionamento de anão. Você tem que ficar perto do tanque. Então, você vai tomar dano ali. Ele tomou, vamos ver ali o quê que o Pokémon tomou. Ele tomou o Frontal ali e ele tomou o Waterfall. Então, o anão tomou o Frontal e o Waterfall e morreu. Então, é importante também o suporte se posicionar. Tá dando mesmo. Porque o anão, ele é frágil. Obviamente. E os clonizinhos ali, eles atrapalham a movimentação. Quando você se separa. Quando você se separa. Os anãozinhos ali, você não controla. Então, às vezes, trapa o Blocker ou você mesmo na hora de esquivar. Então, é um Pokémon que, às vezes, você tem que saber. A bagulha procurou tomando duas porradas que me fudeu. Pokémon é fruto. Confio, confio que vai dar bom. Fala, não foca lá. E aí, a gente foi discutindo. A gente vai continuar de novo com a mesma comp. Os caras sabem o que estão fazendo, cara. Os caras sabem o que estão fazendo. Vai com a mesma comp ali. Puxar a opcional. Vem na velocidade aqui. Velocidade normal. Vamos lá. Tá andando demais. Tá andando demais. E o agro tá em mim ali. Tá na vai ou plume. Tá no primeiro. Olha, ele usou uma barreira meio precoce. Tá andando e sacou. E não pegou em mim. Não puxou nada. Puxou o agro. Tomamos tudo. Tomamos tudo. Tomamos tudo. Tomamos tudo. Virou no anor. Porra, doa. Viva que faz amigo. Saiu correndo. Ficou invisível. Vem pra cá, tudo. Vem pra cá, tudo. Aí, ele tá se curando ali. Ele não pode ficar muito exposto que ele vai se correndo. Tá difícil. Essa é uma bandeira aí. É a cura do GoCult. É difícil, velho. É a opção. Tá difícil, velho. Olha lá. A bolinha, ó. O Ampharos vai tomar, ó. Tomou. O Ampharos também é lento. Não sei se ele tava de Salak ali. Mas ele é lento e... Acho que mesmo de Salak, o Ampharos também toma esse... Essa bola. O maluco toma tudo, velho. Velho, para com isso, cara. Pokémon. Puto. Porra, ele toma todos os danos. Ele não gosta de enviar de nada, cara. Olha lá. Essas bolinhas aí também no chão. Ela avisa onde vai... Olha, ele tomou o frontal. A bolinha que aparece no chão. Ela avisa onde vai bater. Óbvio. E tomou um frontalzão na boca. E o Waterfall também. E também o Waterfall, se você anda pro lado errado, ou se ele te pega e te arrasta, você toma duas, três vezes o dano da skill. Isso é o surf. Que o pessoal fala surfar a skill. Surfar na skill é quando você toma mais de um hit da mesma skill. Essas skills que podem bater mais de uma vez o mesmo alvo. É isso que acontece. Tá surfando. Surfando. Ele supera o dano do bicho. Corinha, corinha. Ah, não dá não, mano. Troca de bola, pra ver. Tá bom. Vai atacar, vai focar, velho. Caiu na minha resposta. Não, não, cara. O cara... Ele escapou, mas ele escapou porque ele tava no Protect. Ah, não dá não, mano. Troca de bola, pra ver. Ou ele ia tomar o... Vai atacar, vai focar, velho. O dano dessa bola. Ah, ele conseguiu esquivar por quê? Porque ele tava longe. Ele não tava colado no Suicune. Ele já tava a uma esquema de distância. Então aqui ele deu tempo dele correr. Não precisava de Protect nessa situação. É, mas ele foi pra dentro e correu pra fora. Ah, e tem a skill de velocidade do Anon também. Então isso ajuda. Mas é difícil controlar ou sincronizar isso. Pra pedir speed na hora que você vai precisar correr. Porque o speed ele vem junto com a cura. Se eu não me engano. Aí é uma coisa que eu não domino. Ainda não tem um Anon. E em breve vai ter um vídeo de como você fazer. Como você farmar o Anon Legend. Cara, tu matou o dano do bicho. E ali ele virou ali no Gogolt. Bateu no Gogolt. Ah, nada. Pokémon BR. Ah, e segue o Pokémon, hein? Vou deixar no vídeo aqui marcado o canal do YouTube dele. E também vou seguir ele na Twitch. Twitch.tv barra Pokémon BR. Ela tá cortando ali em cima. Mas ele está ali. Pokémon BR em todas as redes sociais. Twitter. YouTube. Twitch e Instagram. Não sei se ele tem Instagram ali. Não entendi aquele outro símbolo. Mas tem um símbolo ali. Aqui em cima da tela. Aqui. E aí morremos. Olha ali, ó. E aí, continuamos ali. Só pra testar ali. Chegando a outra coisa. Tá em 82% ali. Na dificuldade fácil. Chegando em 80%. Summona os NPCs. Summona o NPC. Tem que correr pra um lado. Cura tudo. Volta e mata os NPCs. São três NPCs. E depois que mata os NPCs. Você mata o resto do Suicune. Dos 80% até os 65%. Certo? Na dificuldade fácil. Você não zera a vida do Suicune. Nem na difícil. Na difícil tem que chegar. Acho que é 10. Na dificuldade fácil. É até os 65% de vida. Ah, e outras. Nas outras dificuldades. Aqui, obviamente. O foco desse tutorial. É pra quem tá querendo fazer pela primeira vez. Na dificuldade fácil. Ele tem somente esses ataques. Na dificuldade média e difícil. Ele tem mais ataques. Certo? O Suicune mesmo. Ele tem um ataque. Ele vai dar um gritão. Assim. E você não pode atacar ele. Na hora que ele dá um berrão. Então, você para de atacar. E depois volta. E tem outras skills que vem de lá. As ondas sem que você tem que ficar subirem descendo ali. Essas são as skills. Nossa. O maluco puxou o Chaco. Essa eu nem lembrava desse maluco. Que tentou puxar de Chaco. Aí trocou a composição. Continua de plume. O maluco tá de Chaco. O outro foi de Light Ball. Acho que ele vai até conseguir blocar. Que esse eixo Pinter ele é o level mais alto. Só que ele... A gente não... Não ia ter dano o suficiente. Nossa. Mas aí ele tomou tudo também. Cerrou a vida. E vai morrer. Então, essa situação. Óbvio. É meio... Quem tem um level mais alto. É melhor dar dano. Ele tá falando tudo, velho. Certo? Do que quem tá na base ali do cap. Que nem o... A dificuldade fácil é do nível 200 ao 300. Certo? Então... Eu nível 200. Tenho muito menos dano do que alguém... Do que se eu tivesse ou que alguém tenha nível 300 mais. Certo? De 300 pra cima. 300, 400, 500. Não faz diferença. Porque o cap... O limite ali é nível 300. Da dificuldade fácil. Entendeu? Isso ficou claro. Essa questão do cap. Mas... É isso. Se tem um nível... Alguém próximo ou pra baixo. Perto do nível inicial. Ele é a pessoa mais fraca. Então, preferencialmente que seja o tanque ou o suporte pro resto conseguir dar dano. Ou se tiver uns pokémons roubados de held out. Nossa, aí eu também... Se tiver um pokémon de held out, isso também não faz muita diferença. Então, você tem que analisar a situação que você se encontra. Se você já tá com um pokémon bustado. Se você tá com helds altos. Certo? Na questão aí, eu tava com a plume mais 50. Só que ela não tava de held ofensivo. Ela tava de poesia. Diferente da Glyphium que eu vou usar depois pra tankar. Que ela estava mais 50 de dash 5. Certo? Dá. Ah, mas dá pra fazer... O pessoal falou que dá pra fazer de pokémon mais 0 sem held. Dá, mas não é todo mundo que consegue. Que tem a habilidade mecânica pra isso. Meu Deus. E... Mas dá muito mais de 5, velho. Precisa de uma sincronização. Obviamente, tudo que eu disse aqui sobre a questão de sincronizar. Alinhado com o time. É isso que vai fazer. Você conseguir fazer todo mundo em nível 200 com pokémon mais 0. Tá, mas é pegado. Certo? Não é pra todos. É possível, mas não é acessível. E não é todo mundo. Não é qualquer um que vai conseguir. Certo? Muita coisa no game funciona assim. Tem uma coisa que eu discuto muito com alguns streamers. Que a gente... E eu também tomo cuidado pra não cair nessa situação. Porque a gente vai pegando mais level, vai tendo mais recurso. A gente esquece de como era. Não ter recurso. Esquece de como era. Não ter habilidade mecânica, experiência pra fazer as coisas. Então, muita coisa que a gente... Às vezes a pessoa pergunta. Ah, dá pra fazer? Ah, é fácil? A gente fala. Não, é fácil. Dá pra fazer. Mas não. Não é fácil pra todo mundo. Não é qualquer um que consegue. Você precisa de uma curva de aprendizado ali. Pra você tá fazendo cada vez mais coisa com menos recurso. Certo? Uma coisa que... Fugindo um pouco do assunto. Mas é relevante essa discussão. Na Emilia... Emilia não. É isso. Emilia Quest. No meu primeiro char eu consegui matar o Dusknoor lá. Apenas nível 280. Quase nível 300 eu consegui. Certo? No meu segundo char eu consegui fazer nível 217. Com o mesmo pokémon que eu utilizei na outra que foi quase nível 300. E ontem eu consegui fazer nível 170 com menos pokémon ainda. Eu usei um Claydon mais zero. Uma Maitina mais zero. E consegui matar. Por quê? Porque eu vim nessa curva de aprendizado. De habilidade. De conseguir bater o Revive mais rápido. Consegui dar um Lost. Que eu não tinha antes. Então eu precisava de muito mais level. Muito mais recurso. Pra fazer uma coisa que hoje eu faço com pokémon mais zero. Certo? Então é isso que muita... Essa é uma discussão que é válido ter. E que às vezes o streamer... Durante a stream mesmo. Eu sei que é difícil você parar e dar atenção. O cara tá ali concentrado. Tá jogando. A pessoa fala. Ah, dá pra fazer tal coisa com pokémon mais zero. Ele fala. Dá. Por quê? Porque ele tá pensando. Eu faço. Todo mundo que eu conheço. Com quem joga comigo faz. Mas numa situação de um player normal. De um player casual. Ele não vai conseguir. Então esse conteúdo aqui do Suicune. Você vai conseguir fazer com pokémon mais zero. Se você é iniciante. Se você nunca fez o negócio. Provavelmente não. Se você não tá em caos. Se você tá com pokémon mais zero. Se você nunca fez o cão. Você não vai conseguir fazer nível 200 com pokémon mais zero. É a realidade. Só se você for um player fora da curva. E se você é um player fora da curva. Que tem uma mecânica mais avançada do que o nível que você se encontra. Você já sabe disso. E você não vai estar tendo esse tipo de dúvida. Você sabe que você consegue. Se você tá tendo esse tipo de dúvida. Tipo. Ah. Ah. Será que eu consigo? Então. Não. Porque se você soubesse. Se você tivesse mecânica. Você já teria feito. Certo. Então esse é um raciocínio que você tem que ter. E vai e testa. Certo. Pega quatro pessoas ali. Outra dificuldade é o que? Achar time. Então agora eu tenho mais contatos aqui no servidor Violet. Eu consigo mais time. Tem o pokémon que gosta de fazer isso. Tem os outros caras. O surto que. O pessoal do descorte do surto também que gosta de fazer. Então eu consigo fazer com dois chars. Eu ainda não consigo fazer com três. Consigo fazer com dois personagens. Eu tenho time. Mas foi muito difícil. Certo. Consegui isso. E o pessoal começou a animar a fazer mais. Depois que. Teve aquele evento dos lendários shiny. Dos cães shiny. Que aí o pessoal começou a fazer. Começou a ter pokémon pra fazer. E o pessoal se animou. Então tá mais fácil de encontrar time. Pra fazer. Mas. Você aprende fazendo. E você pra fazer. Precisa pagar as entradas. Então. Puta. Eu não sei fazer. Não consigo fazer. Não tenho amigo nenhum. Não tenho conhecido nenhum. Anuncia ali. Achamos o cara. E fala. Mano. Eu banco suas entradas. Você vai gastar um cash. Mas você vai aprender a fazer. Como? Fazendo. Certo. Esse vídeo também. Eu tô dando dicas. Tô dando a visão. Mas. Só você ali. No dedinho ali. Pra você conseguir realmente. Aprender a fazer. Pra você fazer. Você precisa pagar a entrada. Você precisa. Ter as berries. Certo. Berries também. Berry elemental de água. Ali obviamente. Você tem que ter a lamb berry. Pra hora dos NPCs. Que os pokémons dos NPCs. Eles dão stun. Eles dão miss. Eles dão status negativos. Você precisa da berry elemental. Lamb berry. E essa lucky berry. Certo? Ah. É pesado. É pesado. Mas se você quer aprender. Se você ainda não fez. Se você ainda tá. Levo baixo. Não consegue time. Você fala. Mano. Vamos lá. Eu banco suas entradas. E banco suas berries. O pessoal até vai. E mesmo assim. O pessoal vai encher o saco. Depois de uma meia hora. E vai falar. Mano. Foda-se você. Então. Esteja preparado. Para essa situação. Vamos continuar com o vídeo. Certo? Eu interrompo. Mas eu. Viso interromper. Com informações relevantes. Ali eu tô de lithium agora. Eu estou. Tancando. Eu estou. Blocando. Ali ele deu. Três bolas ali. Tudo em cima ali. Deu um monte de skill. Deu um fuso. Ali ó. Começou ali. Waterfall. E eu mosquei. Eu não esquivei. Certo? Eu fiquei parado. Eu tava testando o dano que eu ia tomar. E ó. Tomei muito dano. O Gol te veio. Me curou. Tomei ali o frontal. Outro erro. Usei barreira. E o Pokémon usou. Usei protect. Ele usou a barreira. Então a gente desperdiçou ali. Porque os dois fazem a mesma coisa. Eu tava de protect. Ele usou a barreira em cima. Desperdiçou skill. Tomei frontal. Tomei tudo ali. Outra coisa também. Pra quem não sabe. Os tanques. Os pokémons que tem a função de tanque. Eles tem sempre. Ó. Tomei tudo. Mamei. Eles tem duas skills que eles puxam o agro. Ou seja. Ele força o adversário a atacar você. Então nessa situação aqui. O Pokémon vira em outra posição. Você tem duas skills ali. É sempre uma skill em área. E uma skill target. Que você vai conseguir puxar o agro. Você vai puxar o alvo. Do seu alvo. Você vai forçar o seu alvo a atacar você. Ali no caso. O Suikure. Na Lifion. Ela tem o Paralyze. Puxa o grandão. E tem a folhinha que ele taca ali. Caralho. Que também. Que também puxa o agro. Vamos almoçar. Vamos de novo. Vamos lá. Lifion. Usei o. Esquejo de defesa. Fiquei ali paradinho. Na diagonal. Tô tentando. Aí ó. Andei. Não precisava andar. Certo? Mas ali essa andadinha. Já esquivei do. Do outro. Esqueci o que ia vir. Mas tipo. Fui na cagada. Ali ó. Não esquivei de novo. Tomei duas vezes o dano. Não pode ser atacado. Não pode ser movimenta. Você vai tomar corpida. Fui na cagada. Sério. Ó. Essas que eu puxei o agro ali. Que eu usei. O lixo. Ó. Tomei o frontal. Tô mamando tudo. Então é isso que você não deve fazer. Se você quer fazer esse combinado. Vamos lá. Tututum tomou ali. Ali ó. Tô posicionado errado ali ó. Pum. Eu tomei tudo ali ó. Tomei o surf. Tomei o waterfall. Tomei a porra toda ali ó. Tomei ali. Ó. Vou tomar a bola. Pum. Vou tomar o. Ó. Tomei a outra bola. E tomei o waterfall. E mamei. Caralho. Então você vê que é bem. É aleatório. É o RNGL. É aleatoriedade do. Cara que é isso. É aleatoriedade do. Do Sukuna. A quantidade. A frequência. E a ordem que ele vai soltar as skills. Você tá com a Salak Berry ou Takal? Eu estava de Salak Berry sim. Você não tá com ele nada. Mas o Lifion é muito lento. E ali foi batendo, batendo. E morreu. Certo? Não tem. Você vê que ó. O Gogot ele até tanca um pouco. Lightball tanca também. Então essa. Ó. Summonou os NPCs ali ó. Chegou até os NPCs. Bateram um pouquinho mais. Meu Deus do céu. Próxima tentativa. Comprar a minha. Comprando mais. Mais bichos ali. Vamos lá. Vamos acelerar um pouco ali ó. Pum. Bateu. Bateu. Vamos ver. Vamos ver o tomado o combo dele. Nossa. Que vem da bola. Fiquei parado. Tomei o waterfall. Por quê? Porque eu tava posicionado errado. Onde que eu tava? Vamos ver o tomado o combo dele. Olha aonde eu estava. Eu estava do lado. Nessa hora eu já tinha pum. Já tinha que subir. Eu pensei nisso. Mas aí na hora não deu uma pum. Eu falei. Ah não. Tá aqui. Tá safe. Eu tô no quadrante superior. Ele deu a subida. É isso que acontece. Quando você fica nesse quadrante superior direito. Que eu disse quase agora. Às vezes ele sobe. E te ataca de lado. Entendeu? Então é por isso que você tem que ficar em cima da cabeça dele. Subiu. Vai me atacar de lado. E já bateu o waterfall. Entendeu? Então. Ou você vai ficar. Subindo. Subindo o diagonal sempre. E a uma hora vai acabar o mapa. Ou você já fica em cima dele. Que você evita dessa situação acontecer. Vai me atacar. Aí. Eu tô com isso aqui. Vai me atacar. O protection. O protection está longe. Honra a barreira. Está longe. Não pegou em mim. Aí fudeu. Tomei o dano. E os caras não estão batendo. Usei o meu protection. Para a bolona. Ele virou o agro. Estou de protection ainda. Tomei uma curinha do Google Gold. Frontal. Mamaram o frontal. Estava esquivando ali. Moreto. 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 Dando um sub ali. De 29 meses. Com Pokémon BR. E tampando nossa tela. Eu não sei como está a voz. Quando eu viro de lado. Que eu estou verificando. A gravação aqui. No outro monitor. É. Fica mais baixo. Então vamos lá. Ali está muito perto. Ah. Também. Danos. DPS. Não fiquem colados no blocker. Não fiquem colados no tanque. Por quê? Porque aí você vai evitar. Você vai trapar. Você vai bloquear a saída. A rota de fuga. Do seu tanque. E ele vai tomar dano. E se ele morrer. Está todo mundo fudido. Olha o frontalzinho. Tomei o waterfall de novo. Por quê? Porque eu esquivei para baixo. Se você está na esquerda. Você não esquiva para baixo. Você esquiva. Para cima. Tomou. Carado. Tudo de proteção. Toma dano assim. É. Ali eu. Vamos ver. Se eu bati o protect antes da skill. A skill bateu antes do protect. Deu def. Eu não deu protect. Tomei o dano. Antes de bater o protect. O protect. Caralho. Tudo de proteção. Toma dano assim. Puta que pariu. O protect é isso. Tudo de. Tudo de proteção. Toma com uma porrada. Se tivesse. Ele usou o waterfall e saiu correndo. Tomei. Tomei o dano. Ele estava porendo muito. Ele estava tomando muito esse dano ali. Não está pegando não. Olha a bola. Morri na bola. Onde eu estava. Vamos ver onde eu estava ali. Olha. Onde está tomando muito esse dano ali. Cara. Posicionei. Estava ali. Estava no quadrante. Estava embaixo ali. Fui para baixo. Olha. Pum. Tomei o dano. Mudeu para correr. Eu estava aqui. Nesse SQM aqui. Mandei 1, 2. Morri. Se eu andasse na diagonal. 1, 2. Sairia. Provavelmente não. Porque o Leaf é lento. Porque ele ainda estava chegando aqui. Ele tomou o dano da frente. Talvez. Talvez. Mas é muito rápido a skill para pensar ali. Na hora que você está. Fazendo. Daria para esquivar na diagonal? Provavelmente. Não sei se em alguma outra situação consigo sair na diagonal. Porque o movimento na diagonal ele também é mais lento. Do que você ir para aí para baixo. Caralho, mano. Vamos 3, 3, 3. É. Mano. Meio tudo. Vamos avançar. Tem mais tentativas. Bom. Bom. Eles tentaram fazer os NPC ali sem o tanque aqui. Também. Dá certo. O Gogote até tem. Dá para tancar um pouquinho. Mas. É meme. E aí acaba não dando tempo. O ideal é você chegar nessa parte ali. Dos 80%. Beirando ali os 7 minutos. Ali estava no tempo bom. É que eu morri. Se eu não tivesse morrido. Dá para fazer. Então se eu chegar nos 80%. Está liberando os 7 minutos. É o tempo para você matar tranquilo. Os NPC indo. Voltando. Curando. Vai. Recupera a skill. Vai. Bate. Volta. É o tempo tranquilo para você fazer na maciota. Certo? 7 minutos. Com menos que 7 minutos. Você tem que ir meio na loucura. Ficar lá no meio. E é isso. E aí morreu. Ficou só os dois ali. E morreu. Vamos novamente. Morri. Pum. Puxou o agro. Parei. Saí da skill. Tomei o waterfall. Por quê? Porque eu estava errado. Eu estava embaixo. Ali. Estou posicionado errado de novo. Na bola. Vamos ver. Ali teria que sair na diagonal. Não saí na diagonal. Tomei o dano. Não consegue sair de novo. Não ataque do cara. Alguns blockers mais rápidos. Ele consegue sair para cima e para baixo. Tranquilo. Que nem no enter. Ele dá essa mesma skill. E se você está blocando de piruar. Você sai correndo. E foda-se. A piruar é muito rápida. É um blocker muito legal. Disse o céu. Eventa a minha vida. E tomei o frontal. Você está de protection ali. Por isso que eu parei. Não consegue sair de novo. Não ataque do cara. Ali. Eu estava atrapado. Ele estava na minha esquerda. Eu estava tentando dar esquerda ali. Aí depois eu falei. Ah não. Não estava. Ah eu só errei mesmo. Só mosquei. Dormi. Não estava me trapando nem porra nenhuma. Que nem esses clones do anão. Que nem eu falei. Tem um ali na minha esquerda. E um para baixo ali. Se eu tento andar ali. Ele me trapa. Esses clones. Mas ali o frontal. Estou mediotário. Ali ó. Aqui ó. O anão estava me trampando. Aqui não daria para eu esquivar nem fudendo. Porque a minha diagonal estava bloqueada. Ó. Pum. Ó. Tem um anão. Anão. Ah. Estou mostrando o dedo aqui. Que não. Tá. Tem um anão aqui. E tem um anão aqui. Certo. Ó. Então a minha diagonal está bloqueada. Pelo anão. Aqui ó. Pum. Pum. E aqui. Eu tive que ir para cima e tentar sair para cima. Ir para a direita e tentar sair para cima. Aí não dá tempo. Daria para eu ir para a esquerda? Também não que eu ia tomar. Porque a rota de fuga mais curta era essa diagonal que estava bloqueada pelo clone. Aí eu tomei ó. Ele dá muito dano. Tomei um Waterfall. E morri. Morri. Não. Tá tomando tudo. É. Por que você não tá tomando muito dano? Entendeu? Vamos para a próxima. Aí. Tomaram. Blau. 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 Vocês viram que é as mesmas skills. Você só tem que estar concentrado. E não fazer merda. E contar um pouquinho com a sorte talvez. A aleatoriedade dos golpes. Mas não é tão relevante ali para essa dificuldade fácil. Pensei que pode ficar um pouco mais longe dele. Se você tá com um time minimamente bom e uma comunicação. Tomei ó. Tomei quatro danos do Waterfall. O Pokémon vai ficar puto. Pensei que pode ficar um pouco mais longe dele. Tá calmo. Ó. Pum. 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 Não. Fica parado velho. Não tenta fugir dessa merda não. Vai tomar. Toma. Tomei. Tomei duas vezes cara. Tomei três. Não foi nem duas. Foi três ali. Não tenta fugir dessa porra. Você tá vendo que você tá fugindo. Você tá tomando duas vezes. Não foge. Toma essa porra. Já tomou? Toma. Fica aí. É. Isso é uma boa dica. Você viu que vai tomar. Toma só um. Toma dois, três. Eu te cujo. Não adianta você tentar fugir do negócio. Você tá me prendendo mais do que fugindo. Exatamente. Uma vez só. Olha lá. Pum. Tentei sair pra esquerda. Esse eu vou escapar. Não escapei. E era a rota de fuga mais rápida ali. Porque eu tava posicionado na esquerdinha dele. Plum. Não adianta você tentar fugir do negócio. Você tá me prendendo mais do que fugir. Uma vez só. É a rota mais curta. Por quê? Tem dois esquemas aqui. Pra cá vai ter três. Um, dois e o três. Na diagonal. E eu vou tomar. Aqui eu só escaparia com a lithium. Se eu tivesse com a skill de velocidade do anon. Certo? Eu tomei aqui. Se eu fosse aqui pra diagonal. Um, dois. Será que saía? Que eu ia pular um pra cá. E dois pra cá. Não sei. Então é uma coisa a se testar depois. Aparentemente. Na diagonal. Mesmo estando do lado esquerdo. Você saia. Porque eu vou ter um esquema pra cá. E o segundo tá safe. É que esses quadrados aqui. É tudo torto essa porra. Eu não consigo entender. Que eu vou ter um quadrado. Esse aqui. E se o segundo aqui já for safe. Mesmo na esquerda. Eu conseguiria sair na diagonal. Algo que eu vou testar na próxima vez. Que tiver o seu icone. Que eu for blocar. Interessante. Reparei nisso agora. Que mesmo eu não estando na diagonal. A diagonal parece ser mais curta. E o Lythian por ser lento pra caralho. Você vê que ele. Ele toma o skill dando um passinho. Entendeu? Então. Ele toma a skill desse esquema. Que ele tá chegando. Ele não tá nem lá. Então se eu saio pra um que eu tomaria. E tô indo pro próximo que tá safe. Eu não tomaria. Interessante. Aí tomei o waterfall. E morri. Próxima tentativa. Vamos lá. De novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Ó a bola. Ali eu tava atrapado. Pelo não. Não ia ter como escapar. Tomei. Fiquei longe do Protect. Tomei o waterfall. Eu não te molhei na porra do Protect, cara. E ali mamei já. Tomei muito dano ali. Precocemente. Vai dar em nada. Não ia. Ah, e outra coisa. Essa conta ainda não tinha device. Não tinha feito a Mewtwo. Nesse char. Então eu tô sem device nenhum. Nem ofensivo. E muito menos defensivo. Só tava com alívio de def... Ali ó. Esquivei. Ó. Primeira esquiva do waterfall que eu fiz ali. Olha lá. Esquivei errado. Fui pra cima. Pra sair. Ó. Outra vez. Ó. Tava de Protect. Ele bateu a barreira. Ele tava de vida cheia. E o Gogote também. Eu tava de Protect. Não precisava da barreira do Pokémon. Ali ele errou. Tomei frontal. Tomei frontal não. Porque eu tava na barreira. Mas ali ele dá. Ó. Curinha do Gogote. E dá ali. Ballou. Olha lá. Eu mosquei. Você viu. Tô vendo aqui na velocidade normal. Agora assistindo. Obviamente. Você jogando e assistindo. Tem uma diferença. Então aqui ó. Agora assistindo. Eu vi ó. Eu demorei pra reagir a essa bola. Na hora que ele puxou. Já pum. Já devia estar ali. Ó. Começou a piscar. Eu demorei pra reagir. A bola que apareceu. E tentei sair pra direita. E tomei ali ó. No último esquema. Ele virou o agro pro Pikachu. E eu puxei ó. Puxei muito rápido. Nessa situação ó. Dá pra deixar o Pikachu apanhando um pouquinho mais. Pra depois eu puxar o agro. Porque o Pikachu ele também é resistente. Esse light bolas. Light bol Pikachu. Então eu puxei precocemente. Ele podia tancar um pouquinho. Eu me curar mais. Pra depois eu puxar o agro. Ó. Frontal. Tomei ou esquivei? Vou sair na diagonal ali. Acho que eu esquivei. Acho que não contou o dano ali no leafon. Vamos ver ó. Ele preparou o frontal. Foda que é difícil ver o dano. Tomei o ataque básico. Ah. Eu tomei. Tomei o frontal sim. Vamos lá. Ó. Boa. Usou duas skills ao mesmo tempo. Ele usou a bolona e usou as outras bolas. O Pokémon ali tomou um danão também. Tomou o frontal. A bolona. E da Alia. Usei o Protect. Tomei o Waterfall. Mas eu tava no Protect. O Pikachu ali tomou o dano. Não sei da onde. Agora que eu vi esse Pikachu ali de vida abaixo. Vamos lá. Vamos lá. Olha. Acho que ele tomou o dano do Span de bola lá. Ó. Tentei sair pra baixo ali ó. Um. Dois ó. Tomei. Então ó. Vamos ver. É. Aparentemente mesmo ó. Tava aqui embaixo. Ele tem um esquema que bate aqui. E o outro é safe. Então se eu sair pela diagonal. Mesmo eu estando nas posições vertical e horizontal. Eu não to mudando. Será? Uma boa. Uma boa observação aqui na animação. Você vê que coisas. Tem coisas que a gente só percebe. Mesmo conseguindo fazer mesmo. Já tendo feito. Algumas vezes. É. A gente só percebe no. A análise. De. Da gameplay. Então por isso é bom. Às vezes eu gravo. E tem uns caras que streamam agora comigo. Que eu vejo os meus erros. E vão melhorando. A partir disso. Vamos lá. Ali ó. Vida tá baixa. As skill ali tem cooldown. Teve a curinha do Aron. Curinha. Curinha. Tum. 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 Ó. Tô andando ali desnecessariamente. Tô apanhando. Vou tomar o frontal. Tomei o frontal. Voltar de protection. Desce. Aí. Desci. Esquivei do waterfall. Você vê que foi melhorando. Ali ó. Ali o Andão tava me trapando. Eu não consegui dar diagonal. Ali mesmo se eu quisesse. Mesmo se eu fosse dar diagonal. O Andão tava me trapando ali. Ó. Porque ele tava na minha diagonal. Então. Suportes. Não fiquem na diagonal. Do. Do. Do tanque. No. No Suicune. Ali ele tava ali. Ali ele tinha que sair pra cima. Ele jogou pra esquerda. Que era a minha diagonal. Eu bati nele. E morri. Próxima tentativa. Eles ainda até tentam. Chegou no. No NPC. Mas. Tem que chegar todo mundo vivo. Uns 80%. E eu morri bem perto dos 80% aqui. Eles vão ainda tentar. Gloriosamente. Mas vão morrer. Falhar miseravelmente. Calma. Bora. Vou cair pra porra direita aí bicho. Tá complexo esse jogo aqui velho. Toda hora. Mas é a mesma coisa. Tomando trap. Tomando combo. É difícil ganhar. Exatamente. É impossível. Por quê? Porque eu tava acostumado a fazer essa porra com o char nível 400. Eu tancava que nem a bunda. Pra você fazer com o nível menor. Você precisa de mais habilidade. De menos micro erros. Eu já abri a discussão aqui. Anteriormente. Nesse mesmo vídeo. Vamos lá que tá quase acabando. Já começou a discutir ali. Acho que ainda até falei. Ah mano. Eu vou mais um aí. E foda-se. Aí depois eu desisti. Aí os caras falaram. Ah vamos só mais uma. Aí donamos. Conseguimos completar. Fiz o que acabou acontecendo no final. Ó. Tomei. Ó. Tomei dois waterfall. Deixa eu acelerar daqui. Pra ir um pouquinho mais rápido mesmo. Por quê? Porque é a mesma coisa. Vocês estão vendo os mesmos erros sendo repetidos. Ali ó. Deixei ali o gogol te tancar um pouquinho. Isso eu fiz certo. Deixei o gogol te tancar. Pum pum. Fui me curando. Curei full. Aí puxei o agro. Escapei da bola. Tomei waterfall. E dá ali. Ó. Uma barreira ali. Ó. Uma boa barreira. Ó. Isso aqui ó. Evitou o dano do frontal. E ó. Usei meu protect na bola. Isso aqui tá bonitinho. Barreira ó. Evitou o frontal. Evitou o waterfall. Aí ele puxou a bola. Eu bati o protect. Que eu tava ali. Eu vi o puta. Não vou sair. Tô com o protect open. Já gastou a barreira. Vou gastar o protect. Certo. Tomei a bolona. E a bolinha que eu tava ali ó. Virou em alguém. Outra coisa. Virou no anon. O anon ele também tem um. Tem umas mecânicasinha que ele evita dano. Ele fica invisível. Ele sai correndo ali. Então até o anon ele dá pra tancar um pouquinho. Antes de do tanque puxar o. O agro. Novamente. Olha lá a bolona. Tentei sair pra esquerda. Tomei. Ele virou em alguém ó. Tomou frontal ali. Ele virou no anon ó. Você viu o anon. Ele tomou. Hehe. Ele separou ali. Mas ele tomou o waterfall. Acho que ele tentou separar na hora que ele ia tomar o waterfall. Que ele também. Ele dá uma sumida. Ele não. Acho que ele não toma dano quando ele tá nessa. No meio dessa animação. Que ele some. Puxou o agro de novo. Ó. Tô posicionado errado. Se ele bater o waterfall. Eu vou morrer. Que eu acho que ele faz. Provavelmente. Tô de protect. Ó. Batiu protect. Sobe. Fila da puta. Não subi. Estou posicionado errado. Fiquei parado. Tomei o frontal. Minha esquerda tava atrapada. O anon tá travando a minha esquerda. Teria que sair pra direita. Diagonal. Diagonal baixo direito. Diagonal baixo esquerdo. Que é perigoso. Porque o anon vai descer também. Então eu posso trapar com ele ali. Eu tinha que sair pra direita. Vamos ver o que eu fiz. Tentei sair pra esquerda. Batindo o anon. Tomei o frontal. Barreirinha. Barreirinha. Curinha. Separou. Curinha. Três. Combo de dano. Uma bolona. As bolinhas. E morri. Ah. Ele não consegue fugir de nada, cara. Ele não consegue fugir de nada, velho. Tomei o lírio. Morreu. Tum, 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 tum. Não é, vamos. Pouco dano. Aí eu até falei. Ah, vai com. Passei o lírio. Um pulmono pra ele tentar blocar. E eu dá dano de plume. Que eu já tava puto. Que eu não tava conseguindo blocar direito. Só que aí foi pior ainda. Por quê? Porque faltou dano. Ele era o maior dano. O chupin, enter. E eu tava nível 200. Mesmo com a plume mais 50. É muito pouco dano. Mas tem bloco. Pra dar. E ali ele tá, também, ó. Correndo que nem um louco. Você não precisa ter medo. É outra coisa também. Ah, não precisa ter medo do... Do cão lendário. Ele... Você tem que ter calma ali pra fazer, ó. Olha, ele tentou sair na diagonal e não consigo. Ou ele... Vamos ver aqui, ó. Não sei se deu tempo ou ele demorou pra reagir, ó. Começou a animação. Um... É. Tomou. Não sei se minha teoria está certa da diagonal. Vamos ver se ele vai fazer isso de novo. Outra vez pra tirarmos... A limpo. Se ele só demorou pra reagir ou nem na diagonal dá pra escapar de Elifion. Então... Frontal... Tomou o waterfall. Por quê? Porque ele tá embaixo. Não fica embaixo. Ó, a bolona. Tomou a bolona. Certo? Você vê que muitos dos erros é os mesmos erros. Então, você vê que se você consertar e se atentar a esses erros que a gente tá fazendo, tipo... Você não vai conseguir fazer. Tomou, tomou... Tomou, tomou... Tomou bolona também. É, também... Tomei o frontal ali, ó. Blow! Kamehameha no rabo da... Da... Plume. A Plume, ela é legal, porque ela tem... Ela se cura também. Ela bate... Tem quatro skills que ela bate de longe. Um cooldown de cinco, oito segundos. É muito rápido pra ficar espalhando. E morreu. Eu morri. Aí, outro morreu. Já, vamos. Deixa eu ver se eu falo alguma coisa. Alguém... Tudo, 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 tudo. Vamos de novo, cara. Vai, na volta de Plume de novo. De maluco tancando criminosamente. Vamos ver, ó. Tomou ali. Esquivou. Protect. Frontal, ó. Tomou o frontal. Você vê que ela bate nos outros bichos ali, ó. O Pikachu acabou de tomar um dano ali. O Suicone, ele distribui uns hits nos outros também. Isso aí é normal. Olha, ó. Os anão ali, ó. Trapando todas as saídas do Lifion. Me fala como que o Lifion vai sair dessa porra. Ó. Os clones do anão. Os clones fez a linha aqui, ó. Pum, pum, pum. Ainda vem o Pokémon aqui e completa a box em volta do Lifion. Me fala como é que o Lifion sai. E aí? Aí, Pokémon. Ajuda também, porra. Olha lá. Ah, ele deixou um espacinho pra ele fugir pra onde? Pra bater a cara na árvore. Entendeu? Então, ó. Os clones dos anão, já falei. Não controla. Então, ali tava uma bosta. Ali, ele viu que os anãozinhos tavam ali perto. Ele já tinha que buscar ali à esquerda ali. Que demorou pra situação ocorrer. Mas, tipo, tava na cara. Agora, obviamente, olhando o vídeo, analisando. Tava na cara que isso aí ia acontecer. Pum. Olha lá. Tomou o dano. Barreirinha. Mas aí ele vai morrer também. Blow, blow, blow. Olha lá um pouquinho aqui, ó. Tomou. Bateu. Frontal. Waterfall. Tomou o waterfall por quê? Porque ele tava embaixo. Tomou a bolona por quê? Porque ele não tinha pra onde correr ali. Pra baixo ali já era a parede. Ainda curou um pouco. Ó, o waterfall tomou. Ele esquivou do waterfall andando pro waterfall. Vamos ver aqui. Tem algumas skills que dá pra você esquivar indo pra cima dela. Mas é um risco nesse waterfall porque você vai tomar dois danos. Se você errar. Então, ele esquivou. Dá uma esquivadinha assim. Olha lá. Mas é, obviamente, muito mais fácil você ficar em cima e esquivar sem ter essa necessidade de acertar o time certo da skill. Esquivou. Não tomou dano do waterfall. Se tomasse, ele tinha morrido. Tum, 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 tum. Ó, bolona. Tomou a bolona. O frontal. Foi. Ó, ele puxou. Puxou o agro precocemente. Porque a plume tava ali, ó. O de plume tava de vida cheia. Você tava com a vida cheia na plume. Não tinha necessidade dele puxar o agro se ele tava com a vida na preta ali. Espera uma inaugurar. Depois você puxa o agro. Por quê? Novamente. A plume se cura. Ela é um pouquinho resistente também. Eu ali de plume, eu tomei vários danos do waterfall e de otário. Eu cheguei perto pra bater e tomei tudo. Se você tava batendo, óbvio. Procure ir pelas costas do suicune. Por quê? Porque aí você não corre o risco do frontal e... E, obviamente, busque bater da esquerda ou de cima pra baixo. Por quê? Porque se começar o waterfall, ah, vou subir aqui, ó. Vou encostar aqui de baixo pra cima. Começou o waterfall, você vai tomar o waterfall. Então, se for pela esquerda ou por cima, É mais seguro. Ah, tô indo ali pra bater. Ele começou o waterfall, eu recuo. Depois eu vou e bato. Ele morreu todo mundo. Vamos lá. Eu até falei ali, ó, foda-se. Vamos ver ele, ó. Alguém que você enfia a praça assim. Tô lá, né? Alguém tomou tela réde ali? Nem lembro. Ai, caralho. Aí, ó, mais uma. Eu já tinha desistido. Eu lembro que eu falei pros caras. Eu falei, ah, vamos desistir. Foda-se. Cansei. Porque ele tava mais de uma hora fazendo essa porra. Ele não tava nem perto de conseguir fazer. Aí, o Chupinito falou, ah, mais uma. Foda-se. Aí, eu falei... Aí, os caras... Aí, o Pokémon deu a calma. Vai de tanque, tá? Calma. Aí, eu vou de tanque. Eu falei, tome ele. Aí, foi o que aconteceu. Não tava dando certo o mano de tanque. Tava faltando o dano. Maurício, dano subindo o Pokémon. Vamos lá, ó. Essa... Essa é. É, com certeza. É essa. Que eu lembro da situação. Pum, pum. Foi. Death. Bati tudo. Pum, pum. Foi. Parei. Tô ali, ó. Paradinho. Paradinho. Na calma. Esquivei ali, ó. Diagonalzinho, ó. Que eu falei, ó. Tava em cima. Vem na diagonal, ó. Tranquilo. Olha ali, ó. Eu vi que ia tomar, ó. Protect. Eu tava com o Protect. Já percebi que não vou conseguir esquivar dessa merda. Protect. Aí, o Pokémon usou a barreira. Precoce. Por quê? Porque eu tava com o Protect. Faltou a comunicação, ó. Vou dar o Protect. Guarda a barreira. Ou o contrário. E aí, a barreira dele nem me pegou. Porque eu tava longe. A barreira do anão pega aos aliados próximos. Frontal ali. Esquivei, ó. Tô saudável. Não sei se eu tomei ali. Não deu pra ver se eu tomei o frontal. Ali, ó. Paradinho. Tranquilinho. Na calma. Ó. Deu um passinho pra escrever a da bola. Ali, ó. Dava pra eu dar um passinho pra esquerda de novo. Se eu for que ele tá parado. Deu um passinho pra esquerda. Ficou parado ali, ó. Fica no safe do safe. Ó a bola. Ali era a hora de usar a segunda proteção. Protect ou barreira no primeiro. Ou Protect ou barreira no segundo. Usamos os dois na primeira bola que ele soltou. Essa bola ficou sem nada. Então, eu vou tomar essa bola. Pum. Tomei a bola. Tomei a bola. Ele virou o agro. Virou o agro ali, ó. Foi uma situação boa. Virou no... Virou no Pikachu. Deu um pouquinho de dano no Pikachu. Puxei. Usou a skill de death. Segurei um pouquinho ali. Pum, pum. E tamo lá. Tamo lá. O frontal. Ó. Vou esquivar. Ó. Esquivei, ó. Esquivei pro lado dele. Não pega no lado essa skill do... Olha, ó. Esquivei e subi, ó. Ó. Olha a situação. Podia ter ficado ali moscado e tomado waterfall? Sim. Mas eu já voltei pro safe. Eu esquivei. Ó. Esquivei. E voltei pra onde tinha que voltar. Ó. Na hora que eu voltei já começou a waterfall. Eu esquivei muito bem. Pum, pum. E aí desci de novo. Ó. E a bola. Curinha do... Do Go-Goat. Ele cura bastante, ó. Cura do Go-Goat combado com a cura do Anon. Aí tomei a... Ó. E protect. Certo? Então, essa... Essa... É o que eu falei. Se sincronizar dá pra... Dá pra ir. Protect. Barreira. Protect. Barreira. Certo? Eu usei o protect no primeira. E na terceira bola. A aleatoriedade dos ataques ajudou. Ajudou. Aí ó. Pum. Parei. Ó. Tô full life. Full life. E já tiramos 10% ali da vida. Ó. Waterfall de novo. Tava em cima. O que eu vou fazer? Diagonal. E... Ah, não. Porra. Voltei o vídeo aqui. Que merda. Vamos lá. Pronto. Cheguei. Vamos lá. Pum, pum, pum. Curinha. Voltou. Ó lá. Tô em cima. Vai bater o waterfall. Começou o waterfall. Pum. Diagonal. Simples. E eu vou fazer o que depois? Vou ali. E eu tenho que voltar. Voltei pra cima. O Suikune não se mexeu. Ele não correu. Ele tava ali ó. Preocupado. Dando essa skill. Continuei ali ó. A bola. Agora era uma hora do protect. A barreira do anão. Mas ele tá longe. Certo? Ele tá na forma junta. Ele tá com a skill disponível. Só que ele tá longe. Era uma proteção a mais ali. Era um dano que eu tomei. Que poderia não ter tomado. Você vê que até na hora que vai. Que dá certo né. Tem uns erros. Que dá pra melhorar. Ó. Tomei o waterfall. Tava posicionado errado. Tomei o waterfall. Porque ele tava no Pikachu. E eu tava ali moscando. Não prestei atenção na minha posição em relação a ele. Tomei no último SQM. Tomei no último quadrado que ele bate. Podia tá um pouquinho pro lado. Porque o Pikachu tava tancando ali um pouquinho. E o anão estava me curando. Olha lá. O Pikachu tancar bem. Puxei o agro. E voltamos ao comum. Olha lá. Pum. Voltei ó. Tô em cima dele. Dei um passinho pra esquivar da bola. Não correu ali ó. Isso ó. Fiquei em cima dele. Ó. Fiquei na esquerda. Já não é ideia. Fui pra cima. Deu uma barreira. Barreira. Evitou o dano. E quando você tá na barreira ali ó. Dá pra todo mundo usar as skills. Você não vai conseguir usar as skills que você precisa tá perto. E você não tiver perto. Certo? Todas as skills em ara. Elas batem. E até as skills target de longe. Você consegue continuar atacando o Suikune. Mesmo você estando imobilizado e protegido pela barreira do anão. E aí ó. Pum. 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 Protegeu. Tamo saudável ali. Voltei ali ó. Tô na direita. Tô errado. E vou tomar a bola. Ou eu tenho o protect? Tô em o protect. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Gameplay. Como vai? E aí ó. 81%. Já vai sumonar os NPCs. É a primeira vez que vocês vão ver todo mundo chegando nos NPCs. É a primeira vez. E é a única vez que a gente vai. Sumonou ali ó. Sumonou ali na direita. Você corre pra esquerda. Sumonou embaixo. Você corre pra cima. Sumonou em cima. Você corre pra baixo. O ruim. É sumonar no meio. Certo? Então você vê que tá chegando ali perto dos 80%. 82%. 81%. Já puxa o cão lendário pra algum canto. Pra você conseguir correr pro outro. Pra você dar loss nos bichos. Recuperar. E conseguir matar. Os bichos. Certo? Ele ó. Correu pra baixo. Correu dois pra... Três pra baixo. Correu pra baixo demais ali. Ali era só correr pra direita. Não precisava vir tão pra baixo ali. Essa posição ficou meio ruim. Mas ó. O Pikachu quase morreu. Mas aí é curar. Esperar os cooldowns. Os script death. O protect. Ir pro meio. E matar. São sempre. Três NPCs. Certo? E dá pra ficar aqui no Google. Ele tá batendo as targetzinhas de longe. Sem se expor. É um banozinho a mais ali aqui. Que vai contando. Certo? Tava recuperando a life do Pikachu. Por isso tá todo mundo parado ali. Life as skills. Certo? Pum. Dei ali. Puxei o agro. Tem o protect ainda. Tá um ali me batendo. Na hora de sair eu vou dar o protect. E sai correndo. Cuidado ali ó. O empolion ele bate muito. Tem uns... Tem uns... Aí ó. Tem o protect. Sai. Safe do safe. Seguro. Tem uns pokémons ali dos NPCs que batem bastante. E isso na última atualização que teve nessa... Nessa... Nessa quest. Não sei se é considerada uma quest. Nos cães lendários eles diminuíram... Diminuíram não. Removeram a aparição de Shinies. Então na dificuldade fácil. Esses NPCs não sumoram Shinies. Antigamente tinha. Certo? Eles aumentaram o level cap. E tiraram a aparição de Shinies. Da dificuldade fácil. Justamente. Pra ser fácil. Batemos. Batemos. Protect. Sai fora. Recupera. Skill. Cura a vida. O Pikachu ali ó. O Pikachu ele tava abusando. Por que ele abusa? Porque ele tem passiva. Ele... Resiste a água. Ali ó. Vou ele pro meio. Deu uma skillzinha de death. Bati um pouquinho. Tamo lá. Foi, foi, foi. Olha ali ó. Tem um último ó. Último... Ó. Outra coisa também. O Suicune ele vai começar a se mexer. Depois que o último NPC for morto. Então você pode matar todos os pokémons. Deixar o NPC ali. Vivo. Recuperar toda a vida. E todas as skills. Pra depois bater nele ó. Ainda temos ó. 4 minutos e 24 de margem ali. Pra matar os outros 15... 15? 15% do... De vida do Suicune. Aí o matou. Pum, pum. Ali ó. Pum. Já fama ó. Todo mundo tranquilinho, tranquilinho. Tá em mim? Tá em mim ó. Esquivei do Waterfall. Esquivei do Front... Não. Tomei o Frontal ali. Pum. Tomei ó. Começou a spawnar mais habilidade. Pum. Fiquei em cima. Olha ó. Fiquei em cima, mas ó. Vai tomar a bolona. Vamos ver se eu tenho o Protect. Deu o Protect? Deu o Protect. Deu o Protect ó. Esquivei na bolona. Não tomei o dano do Waterfall. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Vida cheia. Olha a saúde do homem. Como é que tá. Impecável. A gameplay é 400% aqui. Ó. Waterfall. Pum. Dei ali. Vamos ver se eu esquivei. Esquivei ó. Corri. Ó. Por pouco hein. Corri por quê? Porque eu tava muito longe. Corri por... Ideia diagonal. Ele vai bater o Frontal. Sai do Frontal. Não. Tomei o Frontal ali ó. O danão ali ó. 5k de dano. Por quê? Porque ele usou um esquivo atrás da outra. Ó. O Goat dando a corinha. E vamos. Blau. 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 Curinha. Curinha. Ó. Ó. O Protect. Bom Protect. Ganhar um tempo ó. Esquivo do... Eu fiquei com medo ali ó. Tava acabando o Protect e ia bater a bolona. Eu usei o Protect. Tava acabando a barreira do anão. Tá bom. Entendeu? Ah deu pra entender. Usei o Protect ali ó. Tô safe. Paradinho ali ó. Tranquilinho ó. Começou o Waterfall. E ele vai bater o Frontal junto com o Waterfall. O que eu faço? Passinho pra baixo. Ali ó. Esquivei dos dois. Esquivei do Frontal. Esquivei do Waterfall. Vamos lá. Tô de barreirinha. Tô de cura. Defesa ali. 68%. Falta 3%. Ó. A bolona. Eu só aceitei que ia tomar. Bom. Fica ali ó. Eu sei que eu vou tomar. O anão tava sem. Tava separado. Não tinha barreira. Já tinha gastado o meu Protect. Eu vou tomar. Fica. Parado. Ali eu corri depois. Não sei por quê. E aí virou o Agro. Virou o Agro que ajudou a gente também ó. Ficou pro Pikachu. Eu puxei. Puxei precoce. Eu tomei um dano ali que eu nem sei do que. Vê se dá pra ver o que eu tomei o dano ali. Aí ele cuspeu uma vez que eu em mim lá e virou no Pikachu. Aí volta eu já tô no. Já tô na merda ali. Não sei o que eu tomei. Pum 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 pum. Olha lá. 65%. Vai donar. Vai donar o frontal. Dá pra esquivar do frontal. Dava. Mas eu tomei. Só que aí já tava no último por cento. Você viu que. É. Tem. Mesmo donando. Ainda tem coisas que dá pra melhorar na game pior. Donamos. Aleluia. Felicidade. Um alívio. Um alívio na cara de Pokémon BR. É isso. É assim que você não deve fazer o Suicune. Veja o que não deve se fazer. E não repita esses erros. E é isso. Vídeo mais. Muito mais longo que eu imaginava. Mas eu desenvolvi muitos argumentos. E dei exemplos práticos. Mostrando o que não se fazer. E obviamente no final ali. O que eu fiz. Para donar. Com um level 200. A O Suicune. É isso. Falou. Deixa a inscrição. E é nóis. Uh. E é nóis.